A Lagoa do Portinho, em Parnaíba, definitivamente é parte integrante da cena do turismo piauiense. Desde o final de semana, Dunas e Alagoa receberam um movimento diferente por lá, cheio de desafios e também de conquistas. Alguns dos principais destaques de Parnaíba, sem dúvida, são as belezas naturais. E essa realidade é atrativa para realizadores de grandes eventos esportivos na região. Oportunidades em que é possível vivenciar a mistura de sotaques com a presença de atletas das mais diferentes regiões do Brasil. Mais de 500 competidores inscreveram-se no desafio Delta do Parnaíba Ultra, largaram do cajueiro da praia e chegaram à Lagoa do Portinho, em Parnaíba, para receber os aplausos do público, seu troféu e, claro, o carinho dos amigos e da família. As imagens são as mais belas possíveis, mas o desgaste, especialmente hoje, acho que pelas condições do vento, também o calor no início da tarde do horário da largada da nossa categoria, foi muito quente mesmo, o desgaste foi muito grande. Mas o salto foi muito positivo, a experiência foi maravilhosa. A recepção aos atletas, depois de tantas horas de corrida e desafios superados, foi montada no restaurante O Luiz. Espaço amplo, preparado para receber públicos em todas as ocasiões, e que há 16 anos, proporciona experiências nas variadas possibilidades. Nós estamos aqui há 16 anos, já passamos por vários, a Lagoa CK voltou, né? Temos esses eventos maravilhosos, a pandemia veio, mas agora, como o Luciano, que é o coordenador desse evento, o desafio Delta, realmente é um desafio que você viu, é atleta passando 6 horas correndo de Barra Grande, 50 quilômetros para chegar aqui. Então, isso aí é surreal, né? Então, nós estamos aqui exatamente para fazer parceria com essas pessoas, que sempre querem trazer esse tipo de evento para cá, que num paraíso desse você vê aí que é sensacional. Outro destaque é também o cardápio diversificado, realmente de dar água na boca, além, claro, do cenário local. Mais de 6 horas de competição e as chegadas dos atletas, a entrega das premiações seguiu pela noite de sábado.